Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a dirigir no Fusca e ele é do ano 71 e possui 4 marchas. Bora começar? Primeiro vamos começar ligando o Fusca. Aí, tá ligado. Agora vamos começar colocando o pé na embeagem. Vamos colocar na primeira. Engatou? Acho que engatou. Agora tira o freio de mão. Vamos tirar. Ah, é o freio de mão, né? Agora acelera, mas não tira o pé da embeagem. Certo. Acelera. Vai, isso. Vai acelerando e soltando o pé da embeagem. Vai. Vai. Não solta tudo o pé da embeagem. Vai. Vai. Vai, vai indo. Vai. Vai, vai soltando. Acelera. Agora solta o pé da embeagem. Opa, vai. Cuidado, hein? Vai, vai indo aí. Se inscrevam, deixem o like aí no canal, pessoal. Agora põe em segundo a embeagem. Segunda pra baixo, pra baixo. Aí, agora você leva. Opa! Uhul! Olha pra frente. Muito bom, hein? Ó, 40 por ano, hein? Bora acelerar. Fizemos o freio. Embreagem. Para. Aê, desliga. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau.